Oi meus cheiros, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz aqui de Natal pra enfeitar o AP, como vocês sabem é o meu primeiro Natal aqui, então eu tive que comprar tudo novo porque eu não tinha absolutamente nada ainda de Natal. E eu vou mostrar pra vocês as comprinhas, onde eu comprei, o valor de cada coisinha e vou mostrar também eu montando tudo aqui no apartamento, como é que ficou e aí vocês me dão um feedback se vocês gostaram ou não, tá? Então eu espero muito que vocês gostem e acompanhem o vídeo. Gente, eu vou começar com a comprinha que eu fiz no Walmart. Então eu fui no Walmart esses dias, uns dias atrás. E aí eu vi que tava com árvore de Natal, com preço bem bacana, assim, eu não tenho muita noção, né, de preço de Natal mas eu achei legal o preço. E aí comprei uma árvore, ela tá aqui, ó, tá lacrada. Ela tem 20 pinte de altura e 61 de diâmetro. E o valor dela, gente, foi R$19,90 no Walmart. Ainda no Walmart, eu comprei algumas bolas pra decorar. Eu quis fazer tudo em prata, porque o apartamento aqui é mais puxado pro cinza e eu achei que o dourado ia fugir um pouco, então eu comprei tudo prata. Essas bolas, essa caixinha aqui, com 12 bolas, custou R$5,00. Aí eu comprei também uns anjinhos pra decorar, ó, que gracinha. Branquinho assim, tem dois brancos e um prata. Foram R$5,00 cada um, eu comprei só três, porque é muito caro. Aí eu comprei essas decoraçõezinhas aqui também em prata, ó. Foi R$5,00 esse kit, com três. Essas bolas também, bolas com glitter, também em prata. Também custaram R$5,00. O que mais que é do Walmart? Ah, essas estrelas. Aqui também vem três, ó. Também é do Walmart, são do Walmart, né? R$5,00 também. E aí eu comprei esse... Ah, eu não sei se é tapete que fala, mas ele é pra colocar em volta da árvore, pra tampar o pé, né? Com o Papai Noel aqui, ó. Esse eu paguei R$19,00 lá no Walmart. Ele é bem grandão, eu vou ter que diminuir ele, inclusive, ó. Ele é muito grande. Mas foi R$19,00, eu achei uma gracinha. Então essas foram as comprinhas de Natal no Walmart. Depois eu saí de lá e falei, gente, comprei pouquinha coisa. Porque como já tá bem em cima, né? Eu deixei pra comprar tudo de última hora, pra variar, brasileira, né? Tinha muito pouca coisa lá. E aí eu falei pra minha mãe, vamos lá nas lojinhas do japonês, no centro da cidade, né? Ver se a gente achou alguma coisa bonitinha. E eu achei algumas coisas bem interessantes. Uma das coisas que eu comprei são esses piscas aqui. Que é aquele pisca de cascata, sabe? Pra colocar na janela aqui do apartamento. Então ele fica uma cascata certinho. Vou mostrar montando aí, vocês vão conseguir ter uma ideia melhor. Ele é na cor branca. E eu vou colocar na minha janela, naquela janelona que tem aqui de frente, ó. Que eu uso pra gravar. Foi R$20,00, gente. Não sei se eu falei o preço, mas tá aqui. Foi R$20,00, numa loja de japonês. Nessa mesma loja eu comprei esses tamborezinhos aqui, ó. Pra colocar de enfeite na árvore. Foi R$2,50, bem baratinho. Nessa loja também eu comprei essa estrela pra colocar na ponta da árvore, no topo, né? Foi R$2,50 também. E só, gente. Nessa loja... Ah, não. E comprei essas cor de rosas aqui. Porque meu pisca-pisca da árvore, ele é cor de rosa. Deixa eu pegar ele aqui. Eu tô na gaveta guardada, porque eu já abri. Ele é cor de rosa, ó. Todo embolado aqui. Mas ele é cor de rosa. E eu vou pôr ele na árvore. Então, por isso que eu comprei tudo mais prata. Não fiquei comprando coisa muito colorida. Vermelha, verde, enfim. Comprei tudo mais prata. E aí comprei essas bolinhas bré-rosa. Pra dar um pouquinho de cor a mais na árvore. Isso aqui custou R$5 e veio esse tanto de bola aqui. Então, essa foi em uma das lojas do Xing Ling. Em uma outra loja também de Xing Ling. De japonês, de chinês, coreano, whatever. Eu comprei esse papel noel cor de rosa. Não é uma graça, gente? Olha, ele é muito lindo. Olha, ele tem o sapato verde. É todo rosa. Parece que ele tá de pijama cor de rosa. Ele custou... Esse aqui custou R$25. E ele tá todo bonito. E aí comprei esse outro Papai Noel aqui lá também. Ele é gordinho. E ele tem esses furinhos aqui na estrela. Porque ele acende. Deixa eu tentar acender pra vocês verem. Ele tá aceso. Mas não vai dar pra ver por conta da luz. Mas na hora que for a noite, eu filmo ele e ponho aí pra vocês verem. Ele é aceso. Ele custou R$13,50. Deixa eu tirar o preço dele aqui. Ele custou R$13,50. Então... E foram essas as minhas comprinhas. Não comprei muita coisa, não. Porque como ano que vem a gente vai ter bebê, né? Aí eu vou deixar algumas coisas pra comprar mais ano que vem. Pra pôr na árvore. Outras enfeites de bichinho. Essas coisinhas. Esse ano é mais pra matar a vontade do bebê gigante aqui. Que sou eu, no caso, né? De montar a árvore. De ter a árvore de Natal. Mas é isso, gente. Então eu vou montar e vou mostrar pra vocês. Olha como ficou a decoração de Natal aqui de casa. Deixa eu já avisar que eu não filmei eu montando a árvore. Por causa que eu passei mal enquanto eu tava montando a árvore. E aí minha mãe e minha avó me ajudaram a montar. Então como elas não queriam que eu filmasse, eu parei de gravar e vou mostrar tudo pronto. Mas é até bom, porque aí eu deixo pra mostrar pra vocês ano que vem. Como que vai ser com a Caterine e eu montando aqui a árvore, né? Então, a árvore eu montei aqui. Do lado do aquário, ó. Ela ficou assim, gente. Olha que linda. Aí eu coloquei alguns presentinhos ali embaixo. Dois, por enquanto só porque você tem dois. Falta comprar mais. Aí tá o pisca-rosa, porque agora nós mulheres somos maioria. Aquele Papai Noel lindo, cor de rosa. Papai Noel da Caterine. Eu coloquei aqui no barzinho do Marlon. Entre as duas tequilas aqui. Pra... Pra dar uma decoradinha aqui, porque eu não tinha nada. Então, o Papai Noel ficou aqui. Que bonito. A árvore aqui. Do lado. Deixa eu mostrar de frente. Do lado do aquário. Tantã. E aqui na janela... Ó, vocês vão ver essas fitas pretas que estão penduradas aqui, ó. Porque é pra segurar o pisca. Aqui ficou o pisca-pisca da janela. Aqui é aquele de... Aqui na janela ficou o pisca-pisca de cascata, gente, ó. Vai dar pra ver como ele fica, ó. Na janela ali da frente, ó. Deixa eu abrir. Ó. A janela da frente, dá pra ver como que ele fica, tá vendo? Mas é assim que ficou. Essas fitas pretas é pra segurar. Por causa que não teve jeito. Não tinha como. E aí, aqui no rack, eu deixei o Papai Noel aceso. Ó. O Papai Noel. E aqui... Tem o presépio aceso também. Então, ficou um do lado do outro aqui aceso. O presépio eu não mostrei pra vocês porque eu ganhei da minha avó. Ela trouxe de Aparecida do Norte pra mim. Eu não sei quanto que ela pagou, gente. Então, por isso que eu não mostrei nas comprinhas, tá? Isso daqui, ó. Meu ro-ro da balada. E o meu presépio. Vou apagar a luz e vou mostrar pra vocês como é que ficou. E aí, aqui no canal. Acesse o nosso canal! Acesse o nosso canal! Acesse o nosso canal!